Tô brincando com a minha maninha, minha maninha tá me estressando, eu quero pegar o dedo da minha maninha. Olha, filha, aqui pra câmera. Ó. Pegar o dedo da maninha, todo custo. Tá ficando já estressada. Não gosta de cosquinha não, não gosta de cosquinha não, não gosta de cosquinha não, não gosta de cosquinha não. Você não gosta de cosquinha não, 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 não gosta de cosquinha Ai, 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 pronto, agora carrego na minha maninha, não solto mais, não solto mais, fala assim, gente, eu tô aqui no carro com a minha maninha, hoje minha maninha tá do meu ladinho, eu tô adorando, né, mas minha maninha, ela tá me estressando, não deixa nem o Mimim em paz, briga com ela, mãe, gente, ó, eu vou mostrar o chaveirinho que eu fiz pra ela, pra mãe, eu vou mostrar o chaveirinho que eu fiz pra ela, com as coisas da tia, a tia Elayne, ó, a tia Elayne fez isso aqui pra mim, e a tia Elayne deixou fazer o chaveirinho pra ela, ó, eu fiz todo o colorido, foi eu que fiz, ó, vou disparar aqui, eu fiz todo o colorido, Bum, 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 Não, 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 não E não Aqui ó, fiz o signo dela Aí tem vida, amor, bênção Cadê o nome dela? Aqui Porque tá tudo colorido, né? Não dá pra achar Aqui ó O nomezinho dela Deixa eu focar Maite, não sei se dá pra ver direitinho Olha, Maite Não Pensei arrebentar isso daqui Ficou muito brava com você Tem aqui logo, olha Gente, muito bonitinho Aí tem aqui Sonho, bênção, amor Alegria, vida Ui Uma coisa mais linda Love Esse aqui é um chaveiro Que eu vou colocar na minha chave Ó, Maite Agora tá pra ver direitinho Maite Maite Tem acento, eu acho Não sei, acho que não Tem acento, tem Tem acento, Maite Aí tem aqui O signo dela O signo de estouro Em várias bolinhas Olha E a bolinha que eu mais gostei Essa daqui da cutaia Que ela é linda Linda demais Deixa eu focar Estamos indo pra casa Né? Estamos indo pra casa Estamos indo pra casa Olha, eu quero pegar A minha bolinha Só que ela não deixa Ela não deixa Dá tchau, filha Tchau